Tropa dos Romantizados A tropa dos Romantizados ficou mais amigável Tem mais a ver com o Mengão Aí Marcão, outro vídeo dele Agora sim, correto Expectativa para 2022 Ótima, boa expectativa Um clube extraordinário Um clube grande Um clube que respira vitória E com certeza é isso que nós Temos que criar a nossa cultura diariamente E são os jogadores do Flamengo que mais te chamam a atenção? Todos, todos eles vão ser muito importantes Porque a época é longa Tem muito jogo Claro que há vários jogadores que se distinguem Durante estes últimos anos E vão se distinguir Mais uma vez esta época Mas todos eles vão ser muito necessários E é o compromisso de todos É que nos vai levar A atingir os melhores objetivos Que são os objetivos do Flamengo Sempre Ou seja Criar muita emoção Em todos os nossos adeptos Na nossa torcida Com vitórias constantes A cultura da vitória é muito importante A sua decisão de sair da Polônia Se deu de que forma? O que te levou a deixar O comando da seleção de futebol da Polônia Para comandar o time do Flamengo? A grandeza A grandeza do clube As minhas próprias expectativas De ganhar em conjunto Um clube que tem essa ambição constante Ou seja Temos a mesma missão Começa dia 10 de janeiro Apresentado a equipe E antes pretende fazer alguma coisa? Já estamos Já começamos a fazer algumas coisas A recolher toda Há várias documentações E juntamente com o nosso staff Já programar e planificar Algumas coisas Mesmo em termos de sessão De treino Para depois poder Antes Enquadrar E de uma forma transversal Com toda a equipa de trabalho Que já existe no clube Podermos fazer O melhor trabalho Com os nossos jogadores E o seu contrato É de dois anos É muito tranquilo Foi o Fernando Rodrigues Marcão Do site Poder 360 Ele estava precisando De uma animação ali Ele estava falando devagar Para o cara entender português Qual foi? Eu não consegui pegar Está precisando de umas aulas Com o Choque O Choque já ia abraçar o cara O bode do Paulo Chegou Para Alegra na festa Cerveja na mão Tocando um bagode O Choque é do caralho O cara foi me dando uma agonia E o seu contrato É de dois anos Eu falei Caralho Vai desmaiar Agora O maluco tentou pescar ali Tentou pescar Uma sacanagenzinha Mas o Paulo Souza Mostrou toda a malemolência Né Marcão Quais jogadores do Flamengo Não sei o que Todos É isso aí Não Conhecer Marcão Pela resposta que ele deu Do trabalho Ele falou que já está Sendo iniciado o trabalho Junto com a staff dele É uma coisa mais importante Que eu acho que Sim Que já está com a documentação O staff dele já está trabalhando Isso é importante Fora a sacanagem Que é toda a apresentação Do cara falar As respostas que a gente já sabe As perguntas que já tem resposta Essa parte é uma parte que é legal É saber que eles já estão E cara Eu já sabia que eles estavam também trabalhando Até Antes mesmo do anúncio Essas reuniões com o Braz Acho que isso já está Já está passando Já De uma semana De trabalho Já Uns 4, 5 dias de trabalho E tomara que dê tempo De ele analisar Tudo que ele tem para analisar Falou ainda De treino A gente está analisando Para saber como é que a gente Começa os treinos Acho legal Acho importante Maneiro, mano Muito bom Estou bem feliz Agora vamos ver Como é que vai ser Essa chegada dele aqui Muito provavelmente ele não vai vir Nem hoje Nem amanhã E nem dia 31, né Marcão Deve chegar no Rio de Janeiro Muito provavelmente no domingo Dia 2 Ou até mesmo na segunda-feira Dia 3, né Que é já depois que tem a virada Para comer Provavelmente já viu casa Já viu tudo bonitinho Aqui no Rio de Janeiro Para já chegar no esquema, né Se sim Eu acho que Até o dia 5 Eu acho que ele está instalado É Bom Acho que Se ele já está vendo isso Há uma semana Né Do desligamento dele Da Polônia e tal Não tem uma semana, né Tem 3 dias aí 3 dias que o Flamengo Que saiu a notícia aí Do Flamengo Se sair 3 dias aí Mais esses 4, 5 dias aí Dá uma semana aí Lá para o dia 3, dia 4 Ele deve sair É isso, ó O Leidson Amorim Mandou aqui, ó Bora, galera Vamos invadir no Instagram Do Paulo Souza E demonstrar nosso apoio Jogaremos juntos É isso aí, galera Vamos demonstrar o apoio Qual que é o É Paulo Souza 6 oficial, Marcão Se tu escrever Paulo Souza É tudo junto Se tu escrever Paulo Souza É, Souza com S Se tu escrever Paulo Souza É o primeiro já Eu escrevi aqui e apareceu Paulo Souza 6 oficial Com dois Fs O oficial Se você já escrever isso aí Tu já encontra Mas isso é Twitter ou Instagram? É Instagram O Twitter dele é outro O Twitter dele tem umas letras na frente Deixa eu pegar aqui pra você É, porque o Twitter O Twitter eu não tenho não O Twitter dele é Paulo MCD Souza Ah, já achei É esse aí Aí, ó Pessoal O Instagram dele aí, ó Sigam ele lá Deixem comentários Mesmo que você não tenha gostado do nome Da contratação É hora de mostrar apoio Porque aí esse cara vai se motivar ainda mais Entendeu? É hora de mostrar Acabei de seguir ele aqui 51 mil seguidores Vamos ver como é que vai ficar Pô, eu segui ele Tava com 30 e pouco, eu acho É? É, eu segui ele Tem uns minutos atrás O Instagram dele que vai bombar, cara Tem 165 mil Vamos ver Então, dá uma olhada aí Vai bombar mais O Arlan falou Desculpa, Zona Eu preferi o JJ Vou sempre torcer a favor do Flamengo Mas a expectativa com esse maluco é zero As médias dele são ruins Mas que dê certo É o que a gente tava falando aqui agora, o Arlan A média dele é ruim Porque os trabalhos que ele tinha Não eram dos melhores times Então, assim Vamos com calma, irmão Vamos com calma Porque a gente vai chegar lá com tudo Temos que ter fé no trabalho dele Agora é confiar no trabalho do treinador Deixa eu ver se eu já troquei aqui a thumb Eu acho que eu não troquei a thumb Não troquei Deixa eu trocar aqui Vou tentar achar ele aqui Mostrar arquivo Paulo Souza 6, não é isso? Isso Paulo Souza 6 oficial Com dois Fs Mas não tem problema nenhum, tá, Arlan? Você pode ter a tua expectativa zero, irmão Às vezes é bom ter a expectativa zero Eu queria falar sobre isso A expectativa ser zero Não é um fator ruim, não O que eu não consigo concordar É criticar antes do cara chegar Agora falar assim Cara, olha só Não conheço o cara A minha expectativa no trabalho do cara é zero Beleza Beleza A minha expectativa é que ele faça um bom trabalho É mais a minha torcida Mais a minha torcida do que a expectativa Amém? E aí